Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos nesse vídeo, eu me chamo Pedro e eu tô gravando esse vídeo aqui, galera, pra passar pra vocês a minha experiência com o DHTBlock que é um vídeo simples, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante eu tô utilizando ele por três meses, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui e vou falar as principais características, né? Primeiro, se ele funciona realmente, quanto tempo você consegue ver resultado se ele não dá efeitos colaterais, a maneira correta de você utilizar se ele realmente preenche ali os fios que estão faltando, se ele dá mais volume, se ele hidrata então eu vou passar aqui pra vocês de uma maneira simples, tá galera? E antes de mais nada, antes que eu acabe me esquecendo aqui eu vou passar aqui pra vocês o site oficial, porque tem algumas pessoas que estão clonando o site, tá galera? Estão se aproveitando aí que o DHTBlock tá sendo muito vendido, muito falado e eles vão lá, clonam a página oficial e na hora que a pessoa compra, ela perde o dinheiro dela porque ela não recebe, tá? Então eu vou deixar aqui abaixo, tá galera? Antes que eu me esqueça, vai ficar aqui fixado que é o mesmo site onde eu comprei o DHTBlocker oficial O DHTBlocker, galera, nada mais é do que um produto 100% natural em gotas, tá? E por ele ser em gotas, você não precisa aí ficar tomando encapsulado muita gente não gosta de tomar ou ficar passando alguma coisa na pele que pode causar alergia inclusive eu descobri que eu tinha alergia, né? Porque depois que eu comecei a ter essas quedas de cabelo eu comecei a utilizar um produto lá que me passaram e eu comecei a ficar com alergia, tá galera? O DHTBlocker é diferente Você coloca ali sobre o lingual, eu vou ensinar a vocês a dosagem certa quantas gotas você tem que tomar e você não precisa mais se preocupar com nada e não dar efeitos colaterais por ele ser natural, inclusive ele é aprovado pela Anvisa, tá galera? Aqui no Brasil, a Anvisa é quem regulamenta, quem vê se o produto funciona se ele não vai fazer mal pra pessoa, é a Anvisa A maneira como é que vocês utilizam o DHTBlocker, pessoal, pra vocês terem resultado é 12 gotinhas por dia, você pega ali, não pode tomar com chá, não pode tomar com água, com nada é direto no conta gotas, você coloca 12 gotinhas ali na língua e uma vez por dia, não precisa ficar tomando muito, não precisa exagerar na dose como eu falei pra vocês, ele é muito testado antes de chegar no mercado então você tem que fazer da maneira correta senão você vai acabar falando que ele não funciona, tá? Eu comecei a ter esse tipo de problema, pessoal, por conta de estresse mesmo, tá? Existem várias coisas que pode fazer a pessoa ter queda de cabelo estresse, genética, doença então o meu problema era só de estresse tava com uma falha muito grande aqui, galera, na barba e nas duas entradas aqui do cabelo, tá? Então eu tava ficando desesperado, foi onde eu comprei ali um tônico capilar e me deu alergia, tá, galera? E por final das contas não tava adiantando nada, eu percebi até que caiu mais e foi onde eu comecei a pesquisar bastante vi que tinha muita gente piora do que eu, galera nossa, quase nada de cabelo e teve um resultado impressionante. Ele começa a dar efeito pessoal, a partir do primeiro mês você já começa a sentir um efeito você já começa a ver ali uma melhora mas é a partir do terceiro mês que você vê completo mesmo tá, galera? Vocês podem ver aqui tô mostrando aqui pra vocês, é muito simples, tá, galera? mas ó, eu não sei se dá pra focar direito, mas eu não tenho mais essas falhas, tá, galera? Então realmente me ajudou não tive efeitos colaterais, eu sou uma pessoa muito alérgica e é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui pra ajudar mesmo porque eu sei como é difícil, eu sei como incomoda a gente ficar perdendo cabelo, bate aquele desespero, né? mas serve tanto pra homem quanto pra mulher, tá? preenchimento, hidratação, nossa fica maravilhoso, tá, galera? Então lembrando só evita mesmo de cair em sites falsificados, produto é bom produto funciona se você utilizar da maneira correta mas você tem que tomar alguns cuidados, tá? O link tá aqui abaixo, eu espero ter te ajudado e se você gostou desse vídeo compartilha aí com mais pessoas pra ter essas informações valiosas, beleza? Beleza?